Olha, noite de sábado, mais uma situação aqui de confusão, de briga, de bebedeira que termina em uma pessoa sendo conduzida para o pronto-socorro. Dessa vez, no conjunto Esperança, a informação aí de que realmente estava tendo uma confusão no meio da rua e que este homem, está sendo retirado agora da ambulância, não teria nada com a confusão, mas foi ver o que estava acontecendo e acabou sendo esfaqueado, olha, você vê aí, na região do abdômen. A ambulância no Miserulim esteve no local e agora conduzindo o paciente para o interior do pronto-socorro. Olha, vamos conversar aqui com o doutor André Pascoal para saber qual é o estado de saúde do rapaz que, pelo que a gente verificou nas imagens, doutor, um ferimento realmente por arma branca na altura do peito. Exatamente, paciente vítima de ferimento por arma branca, região de tórax anterior, região direita, é um paciente que está no momento estável, está imodinomicamente estável, ao exame não parece ter atingido nenhum órgão vital, trouxemos aqui o pronto-socorro para fazer uma avaliação tomográfica, ver se atingiu algum órgão-alvo. Tá certo, muito obrigada aqui ao médico. O nome da vítima é Maico Gomes, de 45 anos. A princípio era informação de que o Maico estava em casa e tinha tido uma confusão na rua, ele foi verificar. Mas a história não é bem essa, ele estava na realidade na distribuidora, lá próximo sim de sua residência, e não se sabe por qual motivo o homem foi e efetuou essa facada nele. Que inclusive um parente dele, o cunhado, ainda teria tentado pegar o indivíduo que o furou, ou até disparando uma arma de fogo, porque é o que tudo indica da segurança pública, é um policial, mas também não conseguiu atingir, não conseguiu acertar o rapaz que tentou contra a vida do cunhado dele. Apesar do susto, apesar de ter sido nessa região assim do peito, mas aparentemente nada grave. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta Alerta.